E aí galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje estamos aqui com essa linda paisagem aqui de Poços de Caldas E como um bom motociclista, a gente tem que sempre estar prevenido no caso de precisar acampar em algum lugar E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Vou montar essa barraca, que é a barraca do meu pai Porque na outra semana, eu e a Gisele vamos pegar a estrada e vamos lá pra Ribeirão Preto Acampar lá no evento, no encontro de moto que vai ter lá Então, puxar logo essa vinheta meu irmão Bom galera, antes de começar a montar a barraca aqui Eu quero lembrar vocês que amanhã a estreia do quadro novo aqui do canal Que é a Gisele que vai participar Ela que vai montar, eu só estou editando Ela está montando tudo, todo o conteúdo é dela Vai ser muito da hora, esse primeiro episódio está sensacional Vocês não podem perder, é amanhã hein Bom, daí já no começo aqui, a gente tem a parte impermeável dela Tem também aqui a parte pra prender no chão, na terra Aqui a parte de cima, que cobre a barraca Então ali é a parte de baixo, a parte que prende, a parte de cima E essas aqui são as varetas Eu tenho que rezar pra que estejam todas inteiras Então vamos começar Então tá aqui ó, a primeira coisa a se fazer é pegar as varetas Emendar uma na outra Pelo visto não tem nenhuma quebrada, então isso é um bom sinal E aí a gente já prende a estrutura da barraca, né? A gente já vai montar a estrutura da barraca Ó gente, aqui é fácil, eu já montei uma lá É só emendar uma na outra E aqui eu tô fazendo agora É só pegar aqui a parte que fica solta no elástico E emendar ela Pronto, não tem segredo Bom galera, aqui eu já montei a parte do meio da barraca, né? Que vai ser a estrutura dela E aqui do lado, essa menorzinha aqui É a varandinha dela Agora é só a gente centralizar aqui a parte do meio dela E prender na estrutura Aí, agora é só levantar a barraca aqui É, o vento tá atrapalhando um pouco, mas é normal, né? Então agora eu tenho que só prender a ponta ali Nos quatro lados E aí a barraca, a estrutura dela já vai ficar de pé Aí ó galera Então, a estrutura da barraca já tá montada Olha como é que tá ventando aqui, ó O vento acaba atrapalhando muito Mas tá dando tudo certo Pelo menos a barraca não tem nenhum rasgo, nem nada do tipo Então aqui já é a estrutura dela Só não tá impermeável ainda, né? Só o piso Então agora a gente tem que jogar a lona impermeável Por cima dela E fazer a varandinha aqui e já tá pronta E aí E aí E aí Música Ah galera, desisto, tá louco, tá ventando muito, olha aqui, já desmontou tudo minha barraca Por isso que é importante sempre armar a barraca aqui na grama né Porque aí ou nesse caso aqui você tem que amarrar ela, mas eu tava só montando pra testar Daí dá nisso, o vento desmonta ela, se você estiver sozinho você não consegue montar direito Então eu vou estrear, bom eu já vi que ela tá sem rasgo Então eu vou levar ela pra gente acampar lá em Ribeirão Preto E vai dar tudo certo, porque lá vai ter um lugar fechado, lá parece que é um estábulo, alguma coisa assim Vai dar tudo certo Mas é isso aí galera, tamo junto Até o próximo vídeo, não deixa de ver o quadro amanhã hein Que vai tá muito bom E até mais, falou Música Música